Música Na ovinocultura o cascamento ajuda a evitar a podridão do casco, frieiras e problemas com a prume do animal, além do surgimento de anomalias e dificuldades de locomoção, o que quase sempre resulta em queda de produtividade. Nossa equipe visitou o Centro Tecnológico de Ovinocultura da Faculdade Uniderp, em Campo Grande, onde o professor Marcos Barbosa nos mostra como deve ser feito este tipo de manejo. Tá vendo? Essa parte aqui da frente tudo já é casco morto. Só que como ela nunca foi casqueada, certo? Como animal que nunca foi casqueado, eu tenho que casquear devagar, né? Então, ó, essa ponta aqui, não tem problema, e eu vou cortando assim, ó, tirando essas dobras. Vou tirando as dobras aqui, que são locais onde junta sujeira. Essa parte do casco é mais irrigada. Aqui, ó, aqui é mais irrigada. Então, quando eu vim aqui, eu tenho que tomar cuidado para não arrancar sangue. Quando o animal nunca foi casqueado, você acaba cortando um pouquinho, sai um pouquinho de sangue, mas nada que vai comprometer, tá? Vou tirar aqui desse lado agora. Esse animal praticamente... Olha lá, o tamanho que eu tirei. Agora aqui, ó, nessa parte aqui já é problema. Esse pretinho é sujeira, antiga, para você ver que ela não tem problema de casco, não deu nada nela nesse casco. Aí eu vou tirando aqui. Essa tesoura que eu estou usando é uma tesoura de cortar metal, também pode ser usada para cortar casco. Você compra em lojas de insumos veterinários, às vezes você encontra ela na internet, tá? E aí eu vou fazendo como um pedicure. Ele vai cortando e limpando a sujeira em cima do necessário, ó. Dá para cortar mais aqui, beleza? Vamos lá, corta mais. Então, basicamente, cortar o que está em excesso. Se aqui não acontecer, porque vai demorar um pouquinho para minar sangue, se cortar um pouquinho, você para, põe um iodo e segue. Como pantaneiro, nós temos fêmeas aqui, essa aqui é uma delas, que nunca, nunca, nunca cortou unha. A gente escolheu ela porque ela está com um casco grande, bastante mesmo. Toma cuidado que, às vezes, você abre um pouco ele, pega numa área que não está, mas como pegou muito, aí você pode entrar na área irrigada. Aqui eu já não vou aprofundar mais, porque é a área irrigada, bem irrigada. Agora a Camila vai ajudar a gente. Camila, como que é a homeopatia da Real H? Pode ajudar para manter uma boa saúde dos cascos? É muito importante falar, Dênis, os resultados da homeopatia, eles são melhores, né? São potencializados quando o produtor adota boas práticas de manejo dentro da fazenda. E um dos produtos que vai auxiliar, que vai proporcionar saúde para os cascos dos animais é o FUT100, um produto, então, destinado para manter a boa saúde dos cascos dos animais, atuar na regeneração tessidual, reduzir a inflamação desse casco. Ele tem também uma ação analgésica, ou seja, vai reduzir a dor, o animal vai conseguir se movimentar adequadamente. E um outro produto que também pode ser destinado para atuar na imunidade, na saúde geral desse rebanho, atuar como um redutor de estresse e favorecer um bom manejo dentro da propriedade, que é o Convert-H, Dênis. Além de ser um melhorador de desempenho, ele atua na boa saúde do animal e na boa resposta desse animal dentro de um sistema de criação, seja confinamento ou também no sistema extensivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto